ensaiando, aí ele falou assim, vamos fazer um live, eu falei, eu não sei o que é isso, aí o Cleverson falou, esse troço, eu falei, rapaz, dá pra fazer isso, é? Dá pra entrar ao vivo, assim como se eu tivesse um programa de televisão meu, eu falo o que eu quiser, dá, e rapaz, isso não vai prestar não, eu falei, pô, eu vou começar a usar isso aí, aí eu comecei a usar, isso é culpa do Cleverson, tá? Culpa ele aí. Aí começou esse troço, entendeu? Porque aí é uma oportunidade de falar com vocês aqui direto, entendeu? Gosta disso? Não, não gosto. Gostou de participar do The Voice? Não. Entende? Não tem conversa. Aí tá tudo aqui, tete a tete com a gente, entendeu? Foi Cleverson que inventou esse negócio de live na minha vida. Cleverson toca pra cacete, tá? Cleverson toca igual o baterista americano, rapaz. O Cleverson... Ao vivo, né, ao vivo. O melhor baterista que eu já toquei é o Cleverson. Não existe nada igual. É uma coisa fora do comum, o Cleverson. É um baterista, you know, from US. Entendeu?